A insatisfação é generalizada entre policiais civis do Piauí A recente negociação com o governo que liberou 7,1% do aumento de 24% conseguido em datas anteriores foi como um tiro no pé para a categoria Segundo Cristiano Ribeiro, presidente do sindicato da categoria o governo deu com uma mão e tirou com as duas Exatamente, olha, nós até dizemos com bastante segurança que o governo usou de má fé porque a partir do momento que dos 24% ele deu 7,1% ele mandou refazer os cálculos do adicional noturno através de um decreto e reformulou o cálculo do adicional noturno que houve uma queda substancial desta verba Significa dizer que o que foi dado e a diferença do adicional uma coisa nem compensa a outra Nós ficamos com déficit Ou seja, reitero, o governo agiu de má fé E o pior de tudo é que eles criaram um decreto um realinhamento dos cálculos do adicional noturno onde o decreto consta 1,2% o adicional noturno que é a hora normal acrescida de 20% a hora compreendida das 22 às 5 horas da manhã e o governo, mesmo tendo elaborado este decreto está aplicando apenas 0,2% Isso caracteriza, meu caro repórter, uma improbidade administrativa Os policiais estão revoltados porque estão metendo a mão no bolso dos policiais civis Uma comissão do Simpolpe presidida pelo presidente Cristiano vai hoje à Secretaria da Administração tratar do assunto Existe o temor entre a categoria de que venham outros cortes no próximo contra-cheque Nós conseguimos provar que os policiais compareceram ao plantão que trabalharam, todos os delegados deram declarações de certidões e nós provamos para a administração e provamos judicialmente Tem uma decisão judicial emanada do desembargador Augusto Falcão Lopes com liminar, mandando que o governo restitua os valores a todos os 248 policiais que arbitrariamente foram citados pelo então secretário da Segurança Pública, Robert Rio Magalhães em colúdio com o delegado-geral da Polícia Civil, delegado James Guerra Então nós estamos tomando as providências legais, cabíveis porque isso caracteriza abuso de autoridade vamos cobrar indenizações morais e materiais Esta é a pousada dos IPs o mais novo empreendimento do Grupo Franli Tudo foi planejado pensando em você Apartamentos e suítes luxuosas e algumas especialmente adaptadas para cadeirantes todas as suítes com piscinas e cascatas terraço, rede para relaxar e muito conforto e privacidade por um preço super acessível R$ 15,00 por 2 horas Pousada dos IPs na Avenida dos IPs, bairro São João, Teresina, Piauí e até a próxima